Eu permito a igreja com a paz do Senhor. Amém! Trago a paz da minha pastora e do meu pastor, que estão viajando. Lá se mandou um pequeno grupo para representar a igreja. E eu estou ali na outra missionária. É a semana passada que a senhora deu a carta, a gente não pôde vir, que não foi outro trabalho da gente em Guaraná. Foi um sítio de oração e aí fomos para lá. Mas hoje ela nos mandou aqui e viemos fazer a obra do Senhor. Amém? Amém! E aqui eu quero deixar para a nossa meditação em Marcos 5 e o verso 36 que diz E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga Jesus, que a minha voz é nesta tarde. Não temas, crê somente. Glória a Deus! Eu chamo as meninas para louvar o nome do Senhor. Ele diz a mim e a você, para não temer. E cresça o único que Ele vai fazer com Ele a tua vida. Amém? Vamos louvar o nome do Senhor. Glória a Deus! É Jesus! Glória a Deus! A união feminina, representante de Cristo, Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém! Glória a Deus! É Jesus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Teu canto Não vou além A carne Mesmo na dor Para Deus, Senhor Teu canto Teu canto Não vou além Do amor Não vou além Teu canto Não vou além A carne Mesmo na dor É o meu Senhor Que eu amo Mesmo que não há a mente no mar Mesmo que não há as estrelas do céu Mesmo que só venha a escurecer O meu Deus permanece em ti Eu não posso me proceder Eu acredito em te adorador Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Eu não vou além Te amo Te amo Te amo Por isso eu não posso parar Vou aproveitar o momento Vou adorar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vou voar pelo meu coração Uma lei que abre em paz Eu sei que eu não consigo controlar a emoção Meu desejo é salvar o poder Há uma chama que queima por dentro Por isso eu não posso parar Vou aproveitar o momento Vou adorar 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 Vou adorar